Aplausos 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 Eu vou fazer uma vez em outra final e vou chegar na rede belíssima, também a missão da Copa de Bahiaque de Futebol. Que vocês felizem o mesmo ano de jogo, o final digno do bem e do bem organizado por aqui. Vamos a respeito da nossa própria excepção e do nosso amarezinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá! Calma! Aplausos Boa, né? Boa noite! 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 O que nós estamos aqui? 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 É, sem noção né, tô filmando pra ver as imagens. É, é, não tinha que falar a verdade. 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 É, não tinha que falar... A CIDADE NO BRASIL Boa, boa, boa! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL